Não é pintura residencial, não é pintura industrial, não é pintura automobilística, é um curso de... de... Dá um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai, dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Meu nome é Luciano Moucos, eu sou cineasta, quadrinista, eu tenho personagens que são monumentos lucros em diversas cidades, e essas são as minhas pinturas. O curso não é dado por mim, o curso é dado pelo Ricardo Alves, artista, professor de desenho e pintura com mais de 16 anos de experiência. Eu sou um artista, eu sou cineasta, sou pintor, tenho as minhas exposições de artes, mas eu não me dedico a dar aula. Eu não me dedico a dar aula. Na verdade, eu, inclusive, recebo muitas aulas, eu tô sempre me aperfeiçoando, tenho curiosidade com as novas técnicas, e tudo que é novo pra mim é interessante pra mim me aperfeiçoar. E também para aprender, porque a gente tá sempre aprendendo, sempre aprendendo. Se eu vivesse mil anos nesse mundo, eu teria, ainda não seria o suficiente aprender todas as coisas que eu gostaria de ter aprendido. Mas como eu não tenho mil anos, eu tenho que ter um foco, e o meu foco é a arte e a cultura. E é isso aí. Beijo pra vocês! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto